Olá, começou a funcionar na cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, o Hospital Estadual dos Lagos. A unidade referência em trauma ortopédico e maternidade de alto risco tem atendimento 100% pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Foram investidos 46 milhões de reais no hospital. São 56 leitos de internação, 20 leitos de UTI, 5 de unidade semi-intensiva, 4 salas de cirurgia, 2 de pré-parto e parto, além de 4 consultórios. Em um deles funcionará o SOS Mulher, atendendo vítimas de violência a partir de 12 anos de idade. Mais de 2 milhões de moradores de Saquarema e região serão beneficiados. Veja como foi a cerimônia de inauguração do hospital, que teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas da prefeita de Saquarema, a senhora Franciane Mota. Isso aqui é uma realização de um grande sonho, um sonho que começou para atender os nossos munícipes. A saúde é um problema grave em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E o que começou pequeno se tornou nesse grande evento, que não vai só resolver o problema da saúde de Saquarema, mas ajudar muito aos nossos municípios vizinhos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é com muito orgulho que estamos aqui hoje diante de tantos amigos, pessoas do dia a dia daqui de Saquarema, prefeitos amigos, que sabem dessa dificuldade, né, Branca? E é isso. Parabéns, parabéns para Saquarema, parabéns para vocês. Eu desejo muito que nenhum de vocês aqui precise visitar o nosso hospital tão rápido, mas se precisar, vai ter o melhor hospital do estado do Rio de Janeiro para atender a vocês. Então, é muito orgulho. Foi com sacrifício, porque o estado, claro, ajudou muito, mas eu tive que economizar muito. Quando muitas pessoas me pediam alguma coisa lá, eu não posso dar, não posso fazer show, porque a gente estava construindo isso aqui, para atender a vocês. Então, um grande abraço. Obrigada, presidenta. É com muito orgulho, porque nós já estamos acostumadas a sempre receber o governador, mas é a primeira vez que temos a presidente do nosso país aqui. Então, um dia de muito orgulho e felicidade. Parabéns, Saquarema. Passamos agora a palavra ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado Paulo Melo. Eu sou de Saquarema. Sou filho dessa terra. Minha mãe era parteira. A senhora visitava a sala de parto agora ali e se entusiasmava. A minha mãe era parteira nessa cidade. Meu pai era um servente de pedreiro. Eu tive a oportunidade na vida sem querer de entrar na política. E posso dizer para a vossa excelência que eu acho que não teria nenhuma outra atividade na vida que me desse tanto prazer e que me permitisse me realizar tanto como ser humano como a política. Tenho orgulho de ser político. Tenho orgulho de ser deputado dessa cidade. Tenho orgulho de pertencer ao grupo do governador Sérgio Cabral, que transformou o Estado do Rio de Janeiro. Eu, presidenta, aconteceu um fato no sábado que me fez refletir muito na vida. Nós estávamos numa propriedade em Rio Bonito. Eu estava na minha cozinha quando, de repente, começou um tiroteio. E eu, na varanda da minha casa, eu vi dois seguranças já no chão, com bandido tentando acertá-lo de qualquer forma. E eu, como não sou nenhum super-homem, abri a porta, corri, me atirei numa altura de quatro metros, quebrei meu pé e fui para o mato, para onde eu podia conseguir abrir. E fiquei uma hora, mais ou menos, presidenta, refletindo muito na vida. E também aprendi ali a ver o quanto a vida foi boa para mim, o quanto a vida me oportunizou, o que não oportunizou para tantos iguais a mim, que viveram comigo, que andaram e caminharam comigo. E quando eu imaginava que o pior pudesse acontecer, por incrível que pareça, me deu uma tranquilidade tão grande. E eu pensei comigo, é, eu posso até morrer, mas eu tenho certeza que vai ter muita gente que vão se lembrar com um carinho muito grande e vão rezar pela minha alma. E hoje aqui, esse, presidente, é um sonho. Eu vejo tantos prefeitos aqui, queria cumprimentar o vice Zequinha, a prefeita Solange, minha amiga de Rio Bonito, prefeito de Aperibé, de Bom Jesus, do Itabapuana, Flávia aqui, prefeito Chumbinho, prefeito do PT, Jânio Mendes, deputado, Edmilson, vejo tanta gente aqui, Graziella, prefeita, inúmeros prefeitos aqui. E eu, presidente, estou na minha terra, inaugurando um hospital modelo, fruto de uma parceria que iniciou quando eu dei as mãos para o então jovem deputado. Naquela época tinha sofrido, porque ele achava que o partido que nós pertencíamos elegeu um só, elegemos três. Eu deixei ele algumas noites sem dormir. Depois ele pegou um trem-bala e eu peguei uma maria-fumaça. Ele teve 300 mil votos, eu tive 13 mil votos. Esse cara chama-se Sérgio Cabral. Esse Estado deve muito a esse cara. Esse homem transformou o Rio de Janeiro. Eu tenho orgulho de ter no meu currículo eleitoral o voto do governador Sérgio Cabral. Essa cidade, as pessoas falam muito de Paulo Melo, presidente, mas se eu pudesse, eu erguia um busto do governador Sérgio Cabral em cada esquina, porque essa cidade deve demais a ele. Demais. A senhora, presidenta, a senhora sabe o que é dinheiro. A senhora tem noção, a senhora gere alguns bilhões, trilhões. Sabe o que é dinheiro. Sabe a relação custo-benefício. O governador Sérgio Cabral, nos oito anos de governo dele, colocou mais de 500 milhões de reais na minha cidade, na cidade de Saquarema e me ajudou a levar outros milhões de reais para esses prefeitos de outras cidades que estão aqui. Então, hoje, e tenho dito, foi o governador Sérgio Cabral que me aproximou da senhora. O governador Sérgio Cabral que me fez enxergar várias formas na política. E também foi o governador Sérgio Cabral que me fez conhecer um dos seres humanos mais espetacular, mais fantástico que eu já vi na vida pública, que é Luiz Fernando de Souza Pesão. Homem simples, homem talentoso, homem compromissado, homem leal. Meu pai, presidente, era um analfabeto. A minha família teve muito pouco oportunidade de estudar. Eu só tenho a quinta série primária. Muito pouco. Mas meu pai me ensinou uma coisa que vale mais do que qualquer diploma. Ele sempre me disse, quem não dê ingratidão não tem vergonha na cara. O homem tem que ter gratidão. O ser humano tem que ter gratidão. E nós somos gratos a tudo que fizemos. Esse hospital é a marca indelével do esforço fantástico de que a gente pode, através do trabalho, transformar a vida das pessoas. A senhora já fez tanto. Transformou a vida de milhares, de milhões. milhões. A política tem que ser instrumentalizada para isso, presidenta. Melhorar a vida. Sabe, tirar as pessoas do sofrimento. Oferecer uma oportunidade mínima. Dar dignidade àqueles que mais precisam. Nada me orgulha mais. Eu posso ter 300 mil votos, 400 mil votos, estará em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo. Mas eu sou deputado de Saquarema. Meu primeiro mandato eu conquistei na minha cidade. Quando eu tinha que contar a minha vida de vendedor de cocada. Foi aqui. Eu hoje faço maratona na política. Mas quando nem sabia engatinhar, foi o povo de Saquarema que me encarregou nas costas. E eu tenho essa profunda gratidão com todos os meus erros, com todos os meus desacertos de seres humanos. Então, presidente, por que que insisti tanto com a senhora de vir aqui? Esse é um hospital que foi feito com os recursos da Prefeitura e com recursos do Governo do Estado. Mas nós só pudemos e tivemos recursos em tantas outras áreas porque a senhora ajudou demais o Estado do Rio de Janeiro. A senhora fez com que a gente pudesse fazer tantas coisas no Rio de Janeiro. A senhora resgatou a autoestima. A senhora urbanizou as favelas. A senhora ajudou na segurança pública. Isso oportunizou que o Estado pudesse ter outras prioridades. Esse governo fez muito. Vocês estão aqui e contrariando e me permitindo, com todo respeito a tantas autoridades, mas com autoridade não de ser deputado estadual, de ser filho de Saquarema, que é a autoridade maior aqui nesse momento, é ser filho de Saquarema. Dizer depois que, de uma maneira organizada, vocês têm que visitar o hospital. Vocês têm que ter orgulho do hospital. Não tem nenhum lugar um hospital como esse aqui, que é nosso hospital, vai servir para atender a nossa população, o povo da nossa região, os nossos irmãos, os nossos parentes, as nossas avós e avôs, nossos filhos e nossas filhas, nossos netos. Esse é o hospital nosso, o hospital de um governo que já tem feito muito. Se vocês conhecerem o hospital da criança, se vocês conhecerem o Rio Imagem, se vocês conhecerem o hospital do cérebro, o hospital Alberto Torres, hoje, vocês só vão ter certeza de uma coisa, é assim em todos os lugares, cada vez melhor. Eu lhe agradeço muito, presidente. Eu sou o primeiro deputado da minha cidade, por ser deputado consegui com a primeira vereadora mulher, primeira vereadora da minha cidade, porque ela era minha suplente. Consegui, com os meus amigos, ter a primeira prefeita na minha cidade e consegui com muito orgulho trazer na minha cidade, pela primeira vez, a presidenta da República. É um orgulho para todos nós. E a você, Pesão? Lugar de destaque. Tenho uma profunda amizade e admiração por você. A vida pública já me ofereceu tudo. Imagine a senhora, presidenta, sair de onde eu saí. Eu já pedi esmolas nas ruas dessa cidade, presidente. Saí daqui, tornar deputado, ser presidente da Assembleia. Já fui governador umas duas vezes. Pesão que se cuide que eu sou vice agora. Tenho que tomar muito cuidado. Então, a vida me ofereceu tantas coisas. A vida me ofereceu uma mulher fantástica, que eu sou extremamente apaixonado e que cuida de mim com carinho muito grande. E foi essa a vida. Conhecendo essas pessoas, tendo esse orgulho de pertencer a esse grupo liderado pelo governador Sérgio Cabral, agora tendo como comandante o Pesão, transformador, homem honesto, simples, trabalhador que está mudando o Rio de Janeiro. Queria terminar dizendo para vocês o seguinte. Quando eu pulei daquela varanda, às 10 horas da noite, sem saber onde cair, eu tenho certeza, mas absoluta certeza, que foi o sentimento de vocês, através da bondade, que me seguraram para que eu não me arrebentasse no chão. Muito obrigado. Que Deus ilumine e abençoe a cada um de vocês. Neste momento, convidamos o ministro da Saúde, senhor Arthur Quioro, a assinar portaria que estabelece recurso a ser incorporado ao limite financeiro de média e alta complexidade do estado do Rio de Janeiro. Ouviremos a seguir as palavras do ministro da Saúde, senhor Arthur Quioro. Acho que nós estamos vivendo um momento no nosso país de muitos investimentos, não só na área da saúde, mas em outras áreas. E um dos desafios é exatamente mudar o jeito de cuidar. Esse hospital que a gente está entregando, do qual nós vamos participar, essa portaria que eu acabei de assinar, é uma contrapartida de responsabilidade do governo da presidenta Dilma no sentido de ajudar a manter o hospital. Porque muitas vezes as pessoas dizem, vamos construir um hospital. Esse hospital, na sua construção, custou 46 milhões e 400 mil reais. Mas, para mantê-lo todos os anos, serão necessários cerca de 80 milhões de reais. Então, este ano, que ele vai entrando em etapas progressivas de funcionamento, nós já entraremos, o governo federal, com 12 milhões e meio, e a partir do ano que vem, estão garantidos, através da portaria que eu acabo de assinar, 30 milhões e 600 mil reais, todos os anos, para ajudar não só o governo do estado, mas todas as prefeituras. E isso é muito importante, porque esse hospital, ele tem uma característica, além de atender muito bem ao povo de Saquarema, ele é um hospital regional, ele é um hospital para os municípios da Baixada. São 736 mil habitantes, está certo? Dos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Búzios e Rio das Ostras, que vão passar a contar, e aí eu só quero fazer uma pequena ressalva ao que a prefeita falou aqui tão bonito, é que é o seguinte, tem uma parte do hospital que a gente vai torcer para que ninguém precise vir, afinal de contas, ele vai ser um hospital que vai cuidar também da parte de traumatologia, ortopedia, de terapia intensiva, de especialidades. Mas tem uma parte que a gente quer muito, né, prefeita? Que é a parte da maternidade, afinal de contas, é vida nova em Saquarema, é vida nova na região. E esse investimento, eu digo esse investimento porque o governo brasileiro não vai ter gasto, e aliás o governo do Estado, né, governador, também não terá gasto, é um investimento na saúde da população daqui da região dos Lagos, ele se soma ao esforço fundamental que o governo da presidenta Dilma está fazendo, eu quero rapidamente falar sobre ele para encerrar aqui a minha intervenção. Porque não adianta nada ter um hospital tão lindo, tão bem aparelhado, com tanta qualidade de funcionamento como é o Hospital Regional dos Lagos, se a gente não tiver lá na ponta a atenção básica sendo bem feita e garantindo para resolver os problemas. 80, 90% dos problemas de saúde da população. Aí vai vir todo mundo para o hospital que nem vai ter porta aberta, tá certo? Vai querer todo mundo vir para cá quando deveria deixar o hospital para os casos graves, para os casos de cirurgia, para os casos de UTI. E é por isso que o governo da presidenta Dilma teve a coragem de criar o programa Mais Médicos para o Brasil. Hoje, gente, são 50 milhões, vou repetir, olha, 50 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham antes o direito de ter o atendimento básico que agora passam no poço de saúde, perto da sua casa, a ter o direito à saúde. Só para se ter uma noção do que são 50 milhões de pessoas, a Argentina, presidenta, aquela nação que a gente espera enfrentar no dia 13, aqui no Maracanã e ganhar, naturalmente, tem 42 milhões de argentinos. Ou seja, nós estamos só falando de atenção básica, o programa Mais Médicos está cobrindo uma Argentina e coloca mais 8 milhões de pessoas lá dentro. Então, é muito importante. São mais de 3.800 municípios atendidos, 14.462 médicos atendendo em cada canto desse país, inclusive aqui na região, que conta com 32 médicos do programa. E, no Rio de Janeiro, já são 510 médicos mudando, de fato, a saúde e integrando a política de atenção básica com essa grande mudança que está sendo feita na saúde das pessoas, que é contar com um hospital dessa qualidade. O resultado é mais atendimento, é mais saúde, é menos necessidade de vir ao hospital quando não precisa e abrir um hospital, o espaço de um hospital tão importante como esse que se inaugura hoje aqui na região dos Lagos, de fato, para quem precisa. Que essa tarefa de salvar vidas, de produzir mais qualidade de saúde, mais dignidade para todos, seja o desafio de todos os dias deste hospital que é lançado hoje. Parabéns, presidenta Dilma, parabéns, governador, parabéns, prefeita, parabéns a todos vocês. Acho que nós vivemos, sim, um momento de muita festa, um momento histórico. Mais saúde para todos nós. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, a fazer uso da palavra o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pesão. População de Saquarema, da região dos Lagos, é um prazer, presidenta. Está mais em uma atividade com a senhora, onde a gente solidifica a parceria do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Aqui é um somar forças. A querida Franciane desapropriou o terreno, colocou recursos do Caixa da Prefeitura, nós aportamos mais recursos, o governo federal nos ajuda agora com o custeio. E essa foi a mágica, foi o segredo desses sete anos e seis meses da nossa parceria. A senhora, quando nos ajudou como ministra da Casa Civil, como presidenta da República, nos programas de urbanização de favela, nos programas do Minha Casa Minha Vida, na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, na cultura, em todas as áreas onde nós formatamos as grandes parcerias que mudou esse estado, sobra recursos para nós fazermos as parcerias que a gente fez com os municípios. Se a gente melhorar a vida, presidenta, e essa sempre foi a filosofia do governador Sérgio Cabral, de nós estarmos repassando recursos, fazendo a parceria, somando forças. Se a gente melhora a vida de cada município, a gente está melhorando a vida do Estado e do Brasil, porque as pessoas vivem aqui em Saquarema, vivem aqui na região dos lagos, vivem aqui na Baixada Litorânea. Então, presidenta, o nosso eterno agradecimento a essa parceria que a gente fez, e vamos continuar a fazer, é uma série de conquistas que nada apaga as diferenças, as cotoveladas que vêm por aí no período eleitoral. A nossa parceria está acima das questões partidárias, das questões políticas. O melhor que nós tivemos nesses sete anos e seis meses foi o convívio com a senhora e o convívio com o presidente Lula. Esse estado aprendeu, esse estado aprendeu a crescer, esse estado aprendeu a ter entendimento, presidente. Aqui, o governador brigava com o presidente, que brigava com o prefeito e a gente pagava um pato danado. Ficamos sem crescer, a economia e as empresas indo embora. Isso mudou no estado do Rio de Janeiro. E isso foi devido muito à visão da senhora, desde a Casa Civil e nesses três anos e seis meses do seu governo. É um prazer ter trabalhado ao seu lado. Nós estamos na última semana de inaugurações. Eu sei da alegria do Paulo Melo e da Franciane, de toda a região dos lagos, de estar recebendo a presidenta da República na última semana de inauguração, onde a gente, né, a senhora passa dois dias aqui, inaugurando hoje o hospital. Vamos sair daqui, o Minha Casa Minha Vida, em Frecaneca, assinar a parceria do Hospital de Oncologia na região serrana, em Friburgo, uma região que tanto precisa dessa modalidade, desse serviço na região serrana, o Hospital de Cardiologia em Queimados, o abastecimento de água na Baixada, e culminando amanhã com um arco metropolitano que estava há 44 anos no papel, que beneficia o Estado e o Brasil. Então, presidente, o nosso eterno agradecimento. Nós não temos palavra para agradecer. Queremos continuar muito com essa parceria com a senhora, agradecer muito toda a atenção que a senhora deu a todos os nossos pleitos. Quero aqui, presidenta, para encerrar, parabenizar a área de saúde do Estado, na pessoa do Musafi, da Fabi, da Ana, da Mônica, de todas as pessoas que vieram para cá e ajudaram a equipe do Paulo Melo a transformar esse hospital, quem viu isso aqui há três semanas e vê hoje. É um sonho. Quero parabenizar a Construtora Oriente pela obra. Está uma obra bonita, uma obra linda. E agradecer a todos os operários, a todas as pessoas que realizaram esse sonho da região dos lagos e do nosso governo. Muito obrigado. Viva a presidenta Dilma. Neste momento, convidamos a presidenta da República, o governador do Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, o presidente da Alerje e a prefeita de Saquarema a descerrarem a placa alusiva à inauguração do Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff. Uma coisa é certa, nós estamos aqui inaugurando um hospital de média e alta complexidade de grande qualidade, de grande qualidade, sobretudo com essa característica que eu acho que a saúde, sempre, todas as políticas de saúde, todas as obras, hospitais, UPAs, postos de saúde, programas, como o Mais Médico tem de ter, que é uma atenção especial com as pessoas, um cuidado para humanizar essa questão, a questão do atendimento médico em todos os seus níveis. Quando a pessoa, de fato, precisa de um hospital, ela está numa situação de vulnerabilidade, até psicológica, porque é difícil a gente enfrentar um hospital. Então, o que me chamou imensa atenção aqui é a extrema qualidade no que se refere às pessoas. Por exemplo, a gente vai na UTI neonatal de um bebê que acabou de nascer. Eles criaram ali, no berçário, juntamente com toda uma decoração especial para a criança, tinha até uma redinha. Mãe e vó sabem direitinho o que é botar uma criança recém-nascida numa redinha. Ela fica mais protegida. Tem uma delicadeza no atendimento. Sabe-se que, junto com equipamentos extremamente sofisticados, tecnologicamente avançados, o que há de melhor, há também todos esses detalhes que mostram a atenção. Isso se dá na UTI, se dá em todas as áreas que eu entrei, nas salas de cirurgia, enfim, é um hospital, de fato, de qualidade, tal como nós temos de construir em todos os lugares desse país. Em todos. E eu, particularmente, fico muito satisfeita com o fato de nós contribuirmos para a manutenção desse hospital. Eu sei que a parte bastante cara é a manutenção. E isso o governo federal vai dar todos os anos a sua contribuição para manter aqui na região esse hospital de referência. referência porque todos os municípios aqui dessa Baixada Litorânea vão ser atendidos por um hospital de alta qualidade. Alta qualidade. É inadmissível que o nosso povo não tenha esse nível de saúde da mais alta qualidade. Eu quero dizer para vocês que nós temos feito algumas coisas para alterar a situação dos serviços de saúde. O ministro da Saúde falou sobre o Mais Médicos, que nós trouxemos médicos para atender nos postos de saúde, nos municípios que pediram. Mas, além do Mais Médicos, ou como parte do Mais Médicos, eu quero falar também do fato que nós temos de formar médicos no Brasil. Porque os Mais Médicos era assim, nós chamamos primeiros médicos formados no Brasil. como era mais de 14 mil médicos, os médicos formados no Brasil não foram suficientes para preencher esses 14 mil que nós tínhamos de vagas para médicos. Então, chamamos médicos formados no exterior. E aí, deu esses 14 mil e poucos médicos, que vai dar origem a uma cobertura um pouco mais de 50 milhões de pessoas. Mas nós queremos formar médicos aqui. Então, nós temos uma meta de criar faculdades de medicina pelo interior deste país para formar o médico no interior, porque nas áreas que falta médico no Brasil, se vocês verem o mapa, é assim. Não falta médico nos grandes centros urbanos, nas áreas nobres, na periferia, falta. Não falta médico em todo o litoral do nosso país, no interior, falta. Falta médicos em todos os estados, mesmo nos ricos, como São Paulo. Falta médico nas regiões indígenas. Falta médico para as populações quilombolas. Falta médico nas periferias das médias pequenas cidades. Enfim, esse é um processo que nós olhamos que a distribuição era muito difícil. Por isso, nós temos essa política de interiorizar a formação dos médicos. Sabe por quê? Porque o médico formado no local, ele cria vínculos. Ele cria relações. Vai que ele casa. Vai que ele tem uma namorada. Vai que ele tem uma noiva. Vai que ele cria uma família. Já está lá estabelecido. Nós queremos interiorizar também os médicos no nosso país. Além disso, é importante dizer que nós olhamos muito para a questão do transporte, do transporte, da ambulância. Lá no governo do presidente Lula, o Kioro não era ministro, ele era lá do ministério. E ele foi responsável por duas coisas. Primeiro, ressuscitar o sistema de ambulâncias, o SAMU. Segundo, rejuvenescer, ressuscitar e rejuvenescer. Eu gosto demais do SAMU como sistema de atendimento. Porque, na hora da precisão, você precisa de uma ambulância para transportar alguém da sua família. Eles estão lá de prontidão. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um programa que é o programa A Que Tem Farmácia Popular. Esse programa chamado A Que Tem Farmácia Popular, ele fornece de forma gratuita alguns tipos de medicamentos para aqueles brasileiros para aqueles brasileiros e brasileiras que têm problemas crônicos de saúde, como é o caso de crianças, asma, criança e jovem, asma. Então, o remédio da asma no A Que Tem Farmácia Popular, que é uma rede de mais de 31 mil farmácias pelo Brasil afora, esse programa fornece remédio de asma gratuito, de diabetes e hipertensão. Por que nós fizemos isso? Porque as pessoas que sofrem dessas doenças, elas precisam de tratamento contínuo. Se elas não tiverem tratamento contínuo, porque eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, então eu não tenho tratamento contínuo. Nós evitamos isso e, com isso, o Brasil também ganha, porque diminui a quantidade de internações, de risco de vida para essas pessoas, o que é muito bom. Eu falei desse programa porque eu descobri que tem algumas pessoas que não sabem que ele existe. E ele existe, apesar de ele beneficiar milhões de brasileiros, tem gente que não sabe que, se tiver pressão alta, vai no posto médico, pede uma receita, o médico dá ou pede para o seu médico, médico que você conhece, serve qualquer receita de médico, e vai comprar o seu remédio de asma, de diabetes e de hipertensão na farmácia que está escrito, aqui tem farmácia popular. Todas as grandes redes de farmácia estão qualificadas para isso e tem essa marca, que tem farmácia popular. Bom, gente, eu queria falar uma outra coisa para vocês. Aqui em Saquarema, nós também, além de investir, juntamente com o Estado e a Prefeitura, nesse hospital de referência, nós estamos também fazendo urbanização de assentamentos precários, não é, Prefeito? Principalmente para a elaboração de planos de habitação e também a implantação do sistema de abastecimento de água de Jaconé. Com isso, eu quero dizer para vocês que, para nós, é muito importante o desenvolvimento, a melhoria de vida das populações. E aí, eu vou encerrar a minha fala falando um pouquinho e conversando com vocês sobre a Copa do Mundo. Sobre a Copa do Mundo. Vocês viram que, durante um tempo muito grande no Brasil, falaram que a Copa ia ser o caos, falaram que não ia haver Copa. Teve gente que disse que os estádios não ficariam prontos, outros disseram que os aeroportos não ficariam prontos, outros disseram que não teriam hotéis, outros disseram que o Brasil tinha doenças infecciosas, outros disseram que ia faltar luz. Nada disso aconteceu e nós estamos, de fato, fazendo a Copa das Copas. Os estádios estão aí para todo mundo ver. Os estádios estão aí para todo mundo ver. Veja você, hein? Só falta a gente virar uma monarquia, né? Já fomos, já fomos e não seremos mais, somos uma república. Mas, além disso, eu queria destacar o fato de que também o transporte para as diferentes arenas foi feito com toda tranquilidade. Nesse processo tem um grande vencedor, o povo brasileiro, um grande vencedor, que deu uma lição, uma lição de moral nessa questão do não vai ter Copa. Não só teve Copa, mas hoje eu estava lendo uma pesquisa nos jornais que dizia que a imprensa estrangeira diz que a nossa é, de fato, a Copa das Copas. Não só em número de gols, mas eu quero dizer, na imensa capacidade desse nosso povo de ser hospitaleiro, de ser gentil. E aí eu até vou falar para vocês que a gente pode colecionar histórias fantásticas. Eu vi uma na internet e fiquei estarecida com essa história. Porque diziam que ia ser uma coisa horrorosa, porque ia ter manifestação, a polícia ia brigar com o torcedor, que ia ser um horror. Aí eu vi a seguinte cena na internet. Estava a polícia militar de um estado tocando dentro de um quadradinho separado, debaixo de um, no último ponto de entrada para o estádio, debaixo de um viaduto. Estava lá a polícia militar do estado fazendo com a sua banda, tocando. Uma certa hora, a banda da polícia começa a tocar a aquarela do Brasil e vem tocando a aquarela do Brasil. Nisso aponta um grupo de holandeses vestido de laranja, que não tocavam muito direito a aquarela do Brasil, mas começaram a escutar e começaram a tocar a aquarela do Brasil. Nisso, um policial militar abre, era uma dessas divisões, igual essa aqui da frente, abre a divisão e adentra a banda daqueles holandeses, todos vestidos de laranja, tocando a aquarela do Brasil. Nessa altura já tinham aprendido a tocar a aquarela do Brasil e passa a tocar a aquarela do Brasil junto com a polícia. É isso o espírito desse país. É isso. Inequivocamente, o estado, o estádio podia estar bonito como está. Os BRTs, como está acontecendo no Rio, aquele BRT de 39 quilômetros, que eu fui lá, o Transcarioca, eu fui lá inaugurar junto com vocês. Você estava lá, Paulo Mello, estava o Pezão, estava o Eduardo Paes. E era bonito também, mas é 39 quilômetros, não é pouca coisa. É um BRT que é igualzinho, um metrô só que é sob superfície. Também você não vai dizer que os aeroportos não estão bons, os aeroportos todos estão funcionando. Nada disso adiantaria se a gente fosse um povo bravo, um povo irritado, um povo que não tivesse essa alegria que esse país tem. E aí, quando eu digo que nós demos uma goleada nos pessimistas, uma goleada naqueles que anunciavam o caos. E a Copa está sendo um sucesso em todo o Brasil. Nós podemos todos ficar muito orgulhosos, muito orgulhosos de cabeça erguida, com muita autoestima, porque, de fato, esse país está fazendo uma Copa do Mundo fantástica. E o nosso povo está fazendo também tudo possível para que ela seja um sucesso. Quero dizer para vocês que todos nós aqui somos grandes torcedores. E que agora nós temos todos, os 201 milhões, crianças de colo, até o mais idoso dos brasileiros, torcer para que nós também, lá no campo, tenhamos o que nós merecemos. Uma vitória justa. Obrigada.